A cantora Preta Gil acusa o deputado federal Jair Bolsonaro do PP do Rio de Janeiro de intolerância racial e homofobia. O motivo foi a resposta do deputado a uma pergunta da cantora no programa CQC exibido ontem pela Rede Bandeirantes. Desde o início do quadro, o povo quer saber. O deputado Jair Bolsonaro do PP do Rio de Janeiro emitiu várias opiniões controversas. Ele falou da saudade que sente da ditadura militar e disse que Dilma Rousseff jamais deveria ser presidente da república, pelo passado, segundo ele, de roubos e sequestros. Perguntado sobre o que faria se tivesse um filho gay, Bolsonaro respondeu que havia educado muito bem os seus filhos e não corria esse risco. Mas foi no final do quadro que ele deu a resposta mais polêmica. A cantora Preta Gil quis saber o que o deputado faria se seu filho se apaixonasse por uma mulher negra. Veja o que ele respondeu. Preta, eu não vou discutir promiscuidade, quem quer que seja. Os povos ter risco e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. A frase repercutiu na internet e esteve entre os assuntos mais comentados do dia na rede social Twitter. Hoje, em entrevista ao portal Terra, o deputado disse que entendeu errado a pergunta, mas afirmou que se tivesse compreendido corretamente a pergunta, responderia que não gostaria que seu filho se casasse com uma mulher com o comportamento de Preta Gil. No Twitter, Preta Gil declarou Advogado acionado, sou uma mulher negra, forte e irei até o fim contra esse deputado, racista, homofóbico, nojento.